Na safra deste último ano, os produtores rurais sofreram com as condições climáticas. Além disso, a alta do dólar e problemas de importação de insumos têm elevado ainda mais o custo de produção. São dois anos de seca, e a do ano passado foi uma seca, segundo os meteorologistas, foi a maior dos últimos 90 anos, e que teve um efeito danoso, elevadíssimo. Esse ano também tivemos problema, apesar que, graças a Deus, a chuva veio em outubro e amenizou bastante, mas também o problema da geada. E mesmo aquelas lavouras que não tiveram geada, a baixa temperatura criou um estresse na planta. E o que a gente está vendo? Houve uma florada muito grande, mas essa florada, o pegamento não está sendo adequado devido à falta de folhas e também esse estresse climático que houve. E aí vem, o custo de produção nunca teve tão alto. Você pagar uma tonelada de fertilizante, NPK e acima, de 5 mil reais, é algo inédito. Quando se fala dos grifosatos, nem só está caríssimo de bobear, você nem acha para comprar. Ou seja, gerou aí todo um descontrole na rotina da produção. Alguns produtores precisarão renovar inteiramente suas lavouras e necessitam de liquidez. Pensando nisso, vim até o Cicred para conversar com o gerente de agronegócio, Saulo Pinheiro. Ele disse que uma boa opção é a CPR financeira. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a CPR, que é a célula do produtor rural. Temos ela aqui na instituição com prazos estendidos de até 5 anos para pagamento, com pagamentos anuais, para poder estar atendendo esse produtor que passou pelas dificuldades no último ano. Uma boa opção da CPR é que ela é isenta do IOF. Como a gente pôde ver, no último mês agora, teve um aumento do IOF pelo governo. Então, ela é isenta dessa parte do IOF. Então, o associado já vai ficar livre desse custo, fazendo essa CPR com a gente. Ela é bem simplificada. O projeto é a gente mesmo que faz. Não tem o custo daquele técnico que faz o projeto lá fora e ganha uma porcentagem sobre o valor retirado na instituição. Então, eu acho que é uma boa opção para esses produtores que estão enfrentando essas dificuldades, que querem um prazo maior para poder pagar suas dívidas, que querem renovar suas lavouras. A gente sabe que o café não produz de um ano para outro. É 3 anos para poder estar produzindo. Então, esses 5 anos, eu acho que seria o ideal para poder atender esses produtores. Certo? Outra coisa, ela não precisa de nenhuma comprovação financeira, como em casos de investimentos, que você precisa apresentar notas fiscais, outros tipos de comprovações. Ela é isenta disso também. O projeto, como eu já falei, é bem simples, prático e rápido para o produtor. Melinda Carvalho, também gerente de agronegócio da Sicredi, falou para aqueles produtores que possuem produto estocado, visando um maior lucro devido às altas das commodities que elevaram as sacas a preços históricos, a operação mais rentável seria a pré-comercialização. Hoje a gente tem disponível essa opção para a pessoa poder assegurar as condições de comercialização. Existe aí uma expectativa de aumento de preço. Então, é uma operação para ele estar se resguardando, para ele estar operando hoje com um valor mais baixo, podendo vender o grão um pouquinho mais alto daqui para frente. A gente consegue operar até 80% da carta de depósito dele. Carta essa que ele pega onde ele estoca o café, o armazém de escolha do nosso associado. O prazo dessa operação é até 240 dias. As taxas são cotadas no dia, no mês que a gente for fazer a operação, e a análise de crédito é de acordo com o cadastro do associado. E aí E aí